Minha história de temáticas Uma oferta Mel Traga amigos para o Mel e descubra Quando podem ganhar em mel.pt É também uma oferta continente O Natal é sempre uma festa Estou-me rir porque o Ricardo está a recuperar o folgo Depois de ter feito este corredor Em modo Usain Bolt Bom Bom dia Eu estou, não é por causa do folgo Eu estou triste porque Como o mundo acaba hoje Queria fazer uma despedida muito sentida E dizer que foi uma grande alegria conhecer-vos Mas o mundo acaba hoje Ou é só o princípio do fim do mundo hoje? Como assim? O princípio do fim do mundo? Não, porque há quem diga que o mundo não acaba hoje Mas começa a acabar devagarinho E depois só termina mesmo no dia 21 Hoje dá-se início ao processo de encerramento Mas começa a mirrar o mundo? Não sei, desconheço a tramitação disto Enfim, isto é tudo aldrabiço Só porque é dia 12 do 12 do 12 O mundo acabava Com maricas é que as pessoas julgam que o mundo é Ai, tantos números iguais no calendário Só por causa disso vou a reventar O que é isso? É tipo o mundo a pensar? Sim, sim Era o que o mundo pensaria se acabasse hoje Era para ilustrar esta ideia Eu sei que o mundo não pensa Ou pensa sobretudo em andar à roda Se vires bem o mundo não tem muitos interesses Além de andar à roda É andar à roda sobre si próprio E andar à roda à volta do sol Não passa muito disto É esquisito o mundo a pensar Mas se o mundo acabasse Era um bom dia para acabar Por ser uma data capicua? Não, não Não é capicua, pá Não é capicua? Então é 12 do 12 do 12? Não é capicua Capicua é um número palíndromo Se for lido da esquerda para a direita Ou da direita para a esquerda Fica igual Por exemplo, 1.001 é uma capicua 2.112, capicua 12 do 12 do 12 não é capicua Porque lido da direita para a esquerda É 21 do 21 do 21 Está bem, pode não ser tecnicamente uma capicua Mas para mim é capicua Ai, há capicuas para ti? Há capicuas para ti? A capicua é sempre com o Nuno Markel que quiser Uma pessoa vai ao ensinário e vem lá Capicua, número que pode ser lido da direita para a esquerda Ou da esquerda para a direita Ou então outro número qualquer à escolha de Nuno Markel Não se chateie no fim do mundo Mas qual fim do mundo? Não é fim do mundo nenhum Pronto, agora nada é nada Nem as capicuas são capicuas Nem o fim do mundo é o fim do mundo É pá, olha, peço desculpa Por ser dos meus manches a prazeres A dizer que o mundo não vai acabar Vês que o mundo acabar, sério? Por acaso deve ser um espetáculo bem bonito Isto é incrível Desejar o fim do mundo por causa da experiência estética Mas imagina que o mundo é como o Markel E acha que hoje é capicua Pode acabar por engano É pá, mas o mundo não tem acesso a uma enciclopédia Mas pode ter É pá, por amor de Deus Se vai acabar que tenha uma boa justificação Ai, o mundo agora deve justificações ao Sr. Ricardo Não é suficiente acabar numa capicua É pá, não é capicua As grandes questões da atualidade e da vida mesmo E é uma equipa unida esta Não é? É pá, não é nada unida É que qualquer coisa serve para uma cena de pancadaria nestas manhãs Mas é maravilhoso Mas é coisa de rapazes Porque eu já tinha explicado isto E eles não discutirão comigo Estás a ver? Pois foi Não, não, não Não, mas é porque o Sr. Nuno Markel não tinha chegado Já disse que é capicua Foi isso, foi isso É conflituosozinho A Michoas é uma oferta mel Traga amigos para o meu E descubra quando podem ganhar em mel.pt E também é uma oferta continente Com a papota e o continente do Natal é sempre uma festa E também é uma festa de anúncio Que é a festa de anúncio Que é a festa de anúncio Que é a festa de anúncio